Agora a bolinha desandou de vez, pintando na tela, daqui a pouco a gente confirma onde é que a rede balançou, cruzamento, olha o gol, gol do CRB Cruzamento para a área, desvio de cabeça, mais uma vez o lance aqui no Premier Futebol Clube foi lá no alto, camisa 7 do time alagoano, Josa De novo o lance, o Josa subiu mais do que todo mundo, 4 jogadores do Bahia na marcação, o Josa teve mais impulso